O jogador já consagrado Preparou o cruzamento, vem a bola por cima, viajando, toque pequena área Marion, GOOOOOOOL Do Atlético Do garoto Marion na pequena área Cruzeiro por um gol, o galo por dois Pela esquerda, bola com o Douglas Santos Aventou o cruzamento, Marion dominou, tocou pro Dátolo GOOOOOOOL Bola lá pela direita Que bela bola enfiada ali no Marion, hein Vem bola, traz pra perna esquerda a batida GOOOOOOOL GOOOOOOOL Marion, vira, 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 onça pintada Que belo gol do Marion, um lançamento sensacional, ele traz pra perna esquerda no pico da grande área Mete um canudo lá no canto direito do goleirão Vamos até 48 E a bola chegou pro Marion, pode fazer gol dele na estreia GOOOOOOOL GOOOOOOOL Vai avançando, a bola enfiada, Marion entrou na área, vai bater pro gol GOOOOOOOL Também todo banco comemorou, todo banco de reservas do Uranduco Olha o Amazonas, o chute do Marion GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Amazonas Marinhão contra Matheus, escolheu o canto, parou, bateu GOOOOOOOL Valente ali na região do Cisal Também para Rildo de Jesus Tá acompanhando com a gente Curtindo vitória Vendo o Jacobinense chegando com perigo Lucas Arcângel faz uma difícil defesa Pega lá e confere Acompanha a repetição, bonito chute do Marion A bola quica no... Música 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 Primeira vez na história e os dois times se enfrentam A Combinense time recém fundado Já vem chegando com perigo no ataque Ikeias, claro que derrubou pra direita Uma fuga Música 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 Tchau 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 Sobe de cabeça por aí Em campo Marion Tenta armar Pro time de Jacobina Quarenta e três e meio Cortou de cabeça David Duarte Jacaré Perdeu Marion São Piano São menino Tchau 1 2 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Matheus Galhardo achou o Marion aqui do lado esquerdo. Já fez o Di, passou pelo Pedro. Olha o União, invadiu a grande área. O Marion, lançamento na grande área. GOOOOOOOL! Música... Vai fechando na área. Chega o Boa Vista. A bola colocada na entrada da área. Marion dominou, bateu o pé esquerdo. GOOOOOOOL! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri